Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Alexandre Fernando da Escola de Química da FAJ e esta aqui é mais uma aula de QA044, Computação Científica Aplicada. Nessa aula a gente vai aprender o básico sobre o uso do módulo Matchplotlib, que é uma biblioteca gráfica para Python. E na verdade é uma biblioteca muito poderosa. E eu só vou utilizar, a gente vai ver o basicão mesmo, com uma análise dos gráficos bem simples. Bem, para funcionar a gente precisa instalar no projeto do Pai Charme o módulo em si. Eu já fiz essa etapa, eu já ensinei para vocês como fazer e eu só gostaria de ressaltar que os pacotes foram instalados e você pode até se perguntar Poxa professor, mas não era só o Matchplotlib? Sim, mas o Matchplotlib tem determinadas dependências, ou seja, ele depende de mais outras coisas. E por isso, quando eu pedi para instalar o Matchplotlib, ele acabou instalando todas as dependências que são necessárias para que ele consiga ser executado. Então, automaticamente ele se acertou e instalou para que você tenha a funcionalidade desejada. Ok, então isso daqui é só para deixar bem claro que ele pode, os módulos em si, quando você pede uma instalação de um novo módulo, ele pode instalar coisas extras, que são as dependências que o módulo tem para poder funcionar. Show! Então, deixa eu minimizar esse módulo aqui, tranquilo. E dentro do Matchplot, note que eu estou utilizando somente uma parcela dele, eu não vou utilizar ele por completo. O Matchplotlib tem capacidade para várias e várias outras funções, outros tipos de gráficos, e é o que eu vou querer mostrar para você no site do Matchplotlib. Então, olha só, aqui é o site do Matchplotlib e você já pode ver que existem várias e várias possibilidades de gráfico. Você pode ver que tem um gráfico simples, tem um gráfico rachurado de coluninhas, tem um gráfico de contorno, gráfico tridimensional, são várias e várias possibilidades. Recomendo sim passear, inclusive eu gosto muito mesmo dos tutoriais que ele apresenta aqui. São vários casos para vários tipos de gráficos diferentes. Pode ser que para quem está começando em Python, se espante um pouco, mas pelo menos você vai ver um funcionamento e vai começar a entender determinadas características que esse módulo oferece. Anote que ele tem aqui, olha, os tutoriais introdutórios, os mais intermediários. Então, é interessante por isso, né? Ah, estou precisando trabalhar com cores diferentes. Pô, dá uma olhadinha aqui, vê como é que funciona pelo menos. Então, são vários tutoriais, vários, eles chamam de toolkits também. Vale a pena o passeio aqui para aprender um pouco mais. E, claro, a documentação. A documentação é uma coisa que sempre tem que dar uma olhada, em especial, dá uma olhada na API que tem os comandos. Você pode perceber que logo primeiro fala sobre a API do Pyplot. E o que significa isso? O Pyplot é uma coleção de comandos, né? de funções que trazem uma funcionalidade para o Matchplotlib que é semelhante ao do MATLAB, que é um programa proprietário pago que é bastante aplicado na área de engenharia, na área de ciência mesmo, ciência e engenharia, mas que é de código fechado. E o Matchplotlib, ele te dá determinadas funcionalidades que são muito parecidas. Eu, particularmente, prefiro a funcionalidade do Matchplotlib e vale a pena dar uma olhada. Então, o Pyplot, você pode perceber que a qualidade gráfica é bem alta para se comparar com a do MATLAB. Não sei se vocês conhecem o MATLAB, mas se não conhecem, dá uma olhadinha no Google que ele vai te responder. Então, ele tem aqui, olha, os diferentes tipos, né? E eu queria puxar justamente do Pyplot. Deixa eu ver se ele está por aqui. Está aqui, Pyplot. O Pyplot é o módulo mais básico para montar gráficos simples. Gráficos bidimensionais. Você tem o eixo X, eixo Y e ele funciona para isso. Então, como eu estou querendo ir por baixo, vamos ver os casos menores, mais simples. Esse é o cara que eu quero utilizar. Então, aqui tem uns comandos que podem ser utilizados. Não vou me prender muito a eles, mas eles têm aqui os exemplos. É uma coisa que vale a pena você passar o olho para ver que existe. São coisinhas interessantes. Mas é esse cara que eu vou querer utilizar. Então, vou voltar aqui para o código. E você pode perceber, então, que eu estou separando apenas uma parte das capacidades do módulo. Eu só estou olhando para uma parcela. E eu vou chamar essa parcela do Pyplot de PLT. O que isso traz de vantagem? Ao invés de carregar todas as funcionalidades, ou seja, deixar o meu script mais pesado com coisas que eu não vou querer utilizar, eu só vou selecionar aquilo que me interessa. E isso é possível dentro da importação de um módulo. E é o que está sendo feito aqui no Matchplotlib. Note que eu poderia fazer isso com um Py também. Eu posso fazer... São opções que são válidas para qualquer tipo de módulo. Então, estou mostrando para você como funciona, tendo como exemplo aqui o Matchplotlib. Bem, como o comando pode ser aplicado? Para isso, eu vou criar um array de NumPy. Começando em zero, terminando em dois, com cem valores intermediários aqui. Então, essa daqui que é um vetor criado, um array indimensional. E aí eu vou começar a montar determinadas curvas. Um detalhe interessante do Matchplotlib. Na hora que os comandos acontecem de plot, não aparece em tela para você. Então, não espere que apareça uma janelinha. Não é assim que funciona. O que ele está fazendo é configurando como você vai querer que o gráfico apareça. Então, você está preparando o teu terreno. É isso que ele está fazendo. Então, o comando plt.plot, plt.plot, você tem aqui a variável, o array que você quer que apareça no eixo X, e depois você tem no eixo Y. E vai ser assim sempre, nessa configuração que eu estou apresentando para você. E depois eu tenho um comando chamado label, que é a legenda. Essa curva aqui, ela vai se referir ao quê? E esse daqui, quando eu coloco uma curva, um array por ele mesmo, isso daqui deve dar uma reta, e portanto tem um comportamento linear. Depois, para o mesmo gráfico, note que o comando está se referindo ao mesmo, tipo de, na verdade, o mesmo script, então a curva vai ser apresentada no mesmo gráfico. E eu estou colocando então mais uma curva dentro dele. Só que agora eu estou colocando o argumento, o eixo X, vai ser o X mesmo, e eu estou colocando a curva, o X, elevado ao quadrado. Então, isso deve dar um comportamento quadrático, por isso eu estou colocando uma legenda quadrática. Um detalhe que eu não cheguei a falar, a legenda tem como entrada uma string, tanto que eu tenho uma string com as letrinhas com o cliques. Se eu quisesse, eu poderia colocar aspas. E eu estou colocando mais uma curva, que agora eu estou colocando X elevado ao cubo, e portanto vai ser um comportamento cúbico desse gráfico aqui. Ok, então eu preparei o terreno para que as curvas apareçam, e para que exista, seja possível, colocar uma legenda. O que mais que a gente pode fazer? Eu posso dar nome aos eixos. Se eu executo o comando plt.xlabel dentro do comando, eu posso botar um nome para a legenda, para o eixo, para o eixo X. Quando eu utilizo na linha 22 o plt.ylabel, eu estou colocando o nome para o eixo Y. E aí você pode colocar o que você quiser aqui. Eu estou chamando de xlabel e ylabel só porque não pensei em nada diferente. Mas você pode colocar o que você quiser. Você pode também, na linha 25, colocar um título para o teu gráfico. Então, plt.title você coloca um título qualquer aí que você queira. Além disso, note que aqui eu criei possibilidade na linha 14, na 16, e na 18, a gente criou possibilidade de aparecer uma legenda. Mas não necessariamente eu estou ativando ela para esse gráfico. Para que ela apareça, eu preciso executar o comando que está na linha 28, que é plt.legend. E aí, com isso, a legenda vai aparecer. Então, note que até aqui a gente preparou o terreno. Foi exatamente isso que a gente fez. Estamos preparando o terreno para que o gráfico possa aparecer para a gente. E como eu consigo mostrar esse gráfico? É o que está na linha 31. plt.show. O que vai acontecer? Eu vou executar esse script, mas eu quero deixar já claro para você como está organizado esse código. Eu tenho mais um tutorialzinho de outro gráfico. Ele está aqui embaixo. Então, quando eu apertar o script, vão aparecer mais gráficos, mas ele se refere ao gráfico de baixo. mas eu quero apresentar agora como esse carinha vai funcionar. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai se organizar e ele montou mais uma janelinha de mais um gráfico. Você pode ver que ele está aqui do lado. Ele apareceu dois, tá? Dois gráficos aqui. Esse aqui se refere ao segundo tutorial. Então, esse aqui é o primeiro que é justamente aquele que a gente acabou de fazer. deixa eu separar o gráfico, os comandos aqui. Deixa eu tirar isso, porque isso não me importa mais. Então, olha só, como ficou o primeiro gráfico desse tutorial. As curvas estão aparecendo aqui. A curva em azul. Por que ficou azul? Eu deixei o Python escolher as cores. Eu não coloquei nenhum comando de escolha de cor. Então, ele fez isso automaticamente. A escolha de cor foi automática. Professor, por que está uma linha? Por que não está um tracejado? Por que não está um pontilhado? Porque eu deixei o Python escolher para mim. E, por padrão, ele usou a escala de cores pré-definida por ele e o uso de linha. Com essa espessura. Note que você pode mudar a espessura de linha, pode mudar o tipo de linha, você pode mudar o tipo de linha, o espaçamento, tem várias coisas. Inclusive, os eixos podem ser mudados também. Se você quiser, pode botar eixo log, semi-log, um monte de coisa. Mas, tá bom. Eu só queria ressaltar como aparece, então, o gráfico para você. Ele apareceu lindo, maravilhoso, legal aqui para mim. e nesse ponto, olha aqui o título, plot simples, linha 25, o comando, a legenda apareceu, o posicionamento da legenda foi automático, o Python escolheu isso para mim, então, ele fez isso de uma maneira automática, o Y label, o X label, o eixo em si, o intervalo no qual o eixo se encontra, tudo isso daí foi automático, o Python decidiu para mim. Tá bom? Beleza. Eu vou pegar agora, então, vamos dar uma olhada no próximo exemplo. Vou mostrar a complexidade do gráfico que eu montei. Olha só, aqui eu tenho dois plots, os dois estão no mesmo gráfico, na mesma janela, no caso, caramba, o que aconteceu? Você pode perceber também que o estilo da linha mudou, agora tem um ponto, linha. Como eu consegui fazer isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada então no código agora. Eu criei aqui mais dois espaçamentos. Eu criei o que eu chamei de X1 e de X2. O X1 vai de 0 a 5 e o X2 vai de 0 a 2. Repare, então, que nos dois gráficos apresentados, os eixos aqui, X, eles estão diferentes. Um vai de 0 a 5, realmente, o outro vai de 0 a 2. E eu criei também funções diferentes, na verdade, não função, mas eu criei variáveis diferentes, continhas diferentes, utilizando 1 a variável X1. Então, esse Y1 aqui utiliza uma função do numpy, do cosseno. Então, ele vai calcular aqui tudo, todos os elementos do array vão ser calculados automaticamente. Note que aqui eu estou utilizando algo que eu não tinha mostrado para vocês ainda, sobre o numpy. np.pi é pi, com todas as casas decimais que você tem direito, dentro da precisão da máquina, dentro do precisão possível. Então, np.pi, você não precisa escrever 3.1416, ainda mais, porque aí você vai estar perdendo precisão para caramba. Bota np.pi que ele vai representar pi. Então, isso daqui é o cosseno de 2pi vezes o X1 multiplicado por o lúdiponencial de menos X1. E o Y2 é a mesma continha utilizando X2 excluindo essa parte final. Então, é um comportamento de um cosseno na segunda curva e a primeira curva é um comportamento de um cosseno amortecido conforme X aumenta. E é exatamente isso que está aparecendo aqui no gráfico ao lado. Tá bom, mas vamos entender agora como eu consegui criar essas duas essas duas seções aqui do gráfico. Bem, eu usei um comando chamado subplot. O que o subplot faz? O subplot ele tem esses três argumentos aqui que eu vou chamar de Ni, Nj e N. Tá bom? O que que significa isso? É o número de divisões que você quer na tua janela de gráfico, né? Então, eu tenho o número de linhas, o número de colunas e o número da janela. Lembrando que Python adora começar o... Na verdade, não o número da janela, é o número do gráfico que você está querendo plotar. Então, aqui, eu fiz uma divisão. olha só aqui a linha 43. Na linha 43, eu fiz a divisão do gráfico em duas linhas. Você pode reparar que tem a primeira linha e a segunda linha. Pô, professor, eu quero mais linhas. Fique à vontade, bota um número maior aqui que você vai ter mais espaços para colocar mais gráficos. E eu tenho somente uma coluna, ou seja, o gráfico não tem uma subdivisão nas colunas, em um número de colunas na janelinha que está aparecendo aqui. E eu estou colocando aqui o número 1 para se referir ao primeiro gráfico apresentado nessa divisão, ou seja, todos os comandos subsequentes vão se referir a esse cara daqui, apenas ao primeiro gráfico dessa subdivisão que foi apresentada. Quando eu apresentar, usar o comando que está na linha 48, repare que o comando que está na linha 48 é idêntico ao da linha 43, a menos a referência a qual gráfico eu estou trabalhando. Ou seja, aqui eu tenho a mesma subdivisão de linhas e colunas mas eu estou me referindo ao segundo gráfico dessa divisão aqui que foi apresentada. Por isso, os comandos subsequentes vão se referir a esse segundo gráfico. Então, quer dizer que se eu montar um subplot aqui com duas linhas e duas colunas você vai ter um gráfico aqui, outro gráfico aqui, outro gráfico aqui e outro gráfico aqui. E você vai conseguir trabalhar em cada um deles em separado mudando o numerozinho. Primeiro gráfico e aí eu não lembro, isso é uma coisa que você tem que buscar na documentação. Eu não lembro se é o primeiro gráfico aqui, deve ser, e se o segundo gráfico é aqui ou se o segundo gráfico é aqui embaixo. Mas, considerando que seja um, dois, depois você vai ter o três e depois você vai ter o quarto gráfico. E aí você precisa mudar aqui o numerozinho da janela dentro do comando subplot para poder fazer esse bichinho funcionar. Ok, vamos voltar então para a linha 43 porque eu fiz uma mudança na forma como a linha é apresentada. Então, o que isso daqui significa? Repare que o primeiro gráfico ele tem uma bolinha maior do que no segundo gráfico. Como eu consegui fazer isso? Está vendo que existe um argumento do tipo string dentro do comando plot no qual eu coloquei um ozinho e logo depois eu coloquei um tracinho. O que isso daqui significa dentro da linguagem dentro do módulo do matchplotlib? Eu estou usando bolinhas junto de linha. É isso. É isso que está sendo realizado e é por isso que o gráfico saiu como apresentado aqui. Professor, como você sabe que uma bolinha é um O vai me gerar bolinha? E se eu quisesse um triângulo? E se eu quisesse um X é possível? É. É possível. E a minha recomendação é que você busque na documentação como o matchplot identifica esses parâmetros para poder plotar da maneira como você quer. De cabeça eu lembro que se você quisesse botar um X ao invés do O seria um X. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Mas antes eu quero me referir agora a linha 49 aonde eu tenho o gráfico apresentado usando os dados X2 e Y2 eu não falei isso mas está aqui no código na linha 44 que eu estou usando X1 e Y1 então são os dados aqui de cima mas na linha 49 repare que eu estou utilizando ponto e um traço ponto ponto então é justamente são pontos e um gráfico de linha e ele me dá então esse retorno aqui no fim vocês podem ver então que eu utilizei um PLT X label aqui em cima eu tenho um X label na linha 46 oscilação suavizada e eu tenho um PLT Y label perdão desculpe acho que eu falei errado um PLT Y label na linha 46 que se refere ao primeiro gráfico e um PLT Y label na linha 51 que se refere ao segundo gráfico eu só coloquei um único X label porque enfim ele se refere às duas situações então eu usei somente um para o gráfico ficar bonitinho e não ficar poluído se você quisesse você poderia ter colocado um X label aqui ele ia dar um espaçamento maior provavelmente ia esmagar esses gráficos aqui ia colocar mais uma legendazinha um nome de eixo e para que esse gráfico apareça eu coloquei a linha 53 vamos fazer aquele teste isso daqui vamos colocar aqui um X para ver o que vai acontecer vou pegar e vou executar e olha só o que ele faz ele mantém os gráficos originais do script executado anteriormente e ele adicionou novos você pode ver que mudou a característica do gráfico porque eu mudei aqui o X não quero mais ver esses gráficos pode perceber que tem um X aqui do lado cliquei neles e aí você pode deletar o gráfico se quiser fique à vontade então era isso que eu queria falar sobre o módulo básico mesmo do Matchplotlib eu espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima até mais valeu tchau